Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu espero que este vídeo te encontre muito, muito bem. Que bom que você está aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Mesmo quem está chegando agora, quem já está aqui, todos, tá? São muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um perfume que quando ele foi lançado, gente, deu o que falar. Foi uma polêmica, que gosto, que não gosto, que perfume é esse, o que é isso? E você vai só ouvindo, né, aquelas coisas. Na época eu ainda não tinha o canal, mas eu sempre assisti, sempre gostei e assisto até hoje, curto até hoje, dou like até hoje. E por falar nisso, antes de nós continuarmos com o nosso assunto, eu quero pedir a você, não esqueça de dar o teu like, de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo. Gente, é muito importante, tá? Coopera aí comigo, tá bom? Dá essa força para o nosso canal. Mas continuando com o assunto do perfume, gente, que perfume que deu polêmica. E você vai ouvindo, né, aquelas coisas e eu pensei, acho que não é bom esse perfume. Eu sempre gostei de dar blind, né? Dar blind é comprar no escuro, né? Eu sempre gostei disso, dessa emoção de abrir a caixa e sentir o cheiro e gostei, gostei, gostei. É, gostei um pouquinho menos. Esse eu gostei muito, esse eu gostei menos. Mas aquela sensação boa, né, que a gente tem é até conhecer a fragrância. E aí, graças a Deus, graças a Deus que eu fiz isso, comprei no escuro. Gente, e quando essa fragrância chegou, que eu borrifei, eu me apaixonei, foi instantâneo. Pra mim, foi o melhor perfume de 2020. Pra essa pessoa, foi o melhor perfume de 2020. E nós estamos falando hoje de Luísa Brunet Intensa. Como eu disse pra vocês, a gente ia fazer essa semana, a semana dos perfumes de mulherão. Mulher que sabe o que quer, mulher que assume ser mulher. Mulher que vive mesmo a essência do que é ser mulher. Você já se olhou no espelho hoje? Você já disse pra você, eu sou uma mulher que faz a diferença? Se não disse, diga agora. Diga pra você mesma, eu sou a mulher que faz a diferença. E este perfume, gente, é um perfume maravilhoso. Se você é mulher e não conhece esse cheiro, você precisa conhecer. Porque ele é um perfume maravilhoso. Geralmente, os perfumes, né? Eu sou uma pessoa que eu não compro por... Ah, é lançamento, então compro. Não. Eu compro lançamento quando eu vejo que nas notas tem algo que me agrada. Porque eu sou uma usuária dos perfumes. Eu uso. Tenho bastante? Tenho. Consigo usar tudo ao mesmo tempo? Não. Mas os perfumes que eu tenho na minha coleção, todos eu amo. Todos eu uso. Todos eu gosto. E os que eu compro e que eu não gosto, eu sempre dou destino. Tá? Então, eu nunca fico com um perfume que eu... Que de fato não me atrai. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Ó, Luisa Brunet Intensa. É um lançamento de 2020. Gente, pense numa ousadia. Pense num perfume ousado. Cheio de vontade. Ele é um perfume que ele tem vontade própria. Anatômico, gostosinho, ó. De pegar, ó. Perfeito. Vamos sentir? Ai, uau. Que perfumão. No topo, na saída dele, este perfume tem... Que cheiro bom. Pimenta rosa, mandarina e frésia. No corpo, ele tem gergelim e benjoim. E no fundo, ele tem... Na base dele, ele tem baunilha, cachimir e almisca. Este é daqueles perfumes que a gente diz assim, se isso daqui tivesse numa grife... Jesus, não era todo o bolso que ia alcançar. Gente, é um perfume assim, ousado. Ousado, ousado. Ousado, ele é ousado na baunilha. Ele tem um almiscarado. A baunilha, você sente um doçou. O almiscarado da ele é aquele toque que parece que você tá limpa, cheirosa, assim. Aquele toque de limpeza cheirosa. Aí, depois, ele vem com um especiado delicioso que vem do gergelim e do benjoim. Geralmente, gergelim a gente sente... Desculpe. Geralmente, benjoim a gente sente na base. Esse não. Esse é atrevido. É no corpo. Mas é um cheiro delicioso. É um gergelim torradinho. É aquele cheiro de especiaria que dá um calor nesse perfume. Ele fica assim, abaunilhado, almiscarado, atalcado, especiado, só que não muito forte. A gente sente que tem especiaria, né? Que é desse gergelim. Mas é uma coisa que é suave. É um cheiro suave que dá, assim, aquela... Aquela... Ele fica assim, ó. Abaunilhado, almiscarado, atalcado, aromático, doce, ambarado. Tem um leve cítrico. Gente, é um perfumão. Não é perfume doce. Naquele doce. É um perfume mesmo que te lembra um perfume, assim, de nicho. Nicho são aqueles perfumes que são exclusivos de casas especializadas em fragrâncias diferentonas, assim, diferentes do que a gente tá habituado. Então, não é um perfume modinha. É um perfume pra quem tem bom gosto. É um perfume pra quem gosta de perfume com cheiro de perfume. Não é um perfume com cheiro de bala, não é um perfume com cheiro de doce, não é um perfume com cheiro de pirulito. Nada contra, tá? Que eu também tenho essas fragrâncias e amo. Mas eu estou me referindo a essa fragrância. É um perfumão, gente. É muito bom. Eu já usei um todo. Eu vou fazer assim porque como o frasco é escuro, ó. Ele é um degradê, ó. Ele é de claro, ó. De clarinho. Vai pro mais escuro. E é desse jeito que a fragrância sai. Quando ela sai, ela sai assim, com pimenta rosa, mandarina e frésia. Aí, depois, ele vai encorpando, dando essa cor, assim. O frasco tem a ver, eu disse pra vocês, né, que as cores dos frascos não são à toa, né? Tem um a ver, tem o porquê o degradê, tá? Então, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Olha onde é que tá o meu. Ó, de um perfume forte desse. Olha só o que tem, ó. Aqui embaixo. E este é o meu segundo frasco, tá? É o segundo. E eu soube que ia ser descontinuado. E eu me apavoro. Eu digo, não, como assim? Tirar esse perfume maravilhoso. Eu rapidamente fui lá, né, com a minha consultora. E pedi, ó, os meus backups, tá? Então, eu já usei um. Tô quase terminando o outro. Ele ainda tá isso daqui porque, como esquentou muito, ó. Eu gosto de usar ele no inverno. Eu uso muito este perfume no inverno. Ele dá pro calor? Dá. Agora, o que a gente tem que fazer é dosar as borrifadas, tá? Não pode simplesmente chegar e pam, pam, pam. Como eu gosto de fazer, né? Tô com aquela nuvem que entra no meio. Ai, que delícia. Aí tem que maneirar a borrifada no calor. Mas no inverno você vai fazer bom uso dele. Porque se a temperatura estiver amena, ele já fica legal pra você usar. E abusar. Porque ele é delicioso. Não tem o que falar, gente. É um perfume maravilhoso. Ele fixa na minha pele, em média, umas 12 horas. E ele exala de mim umas 2 horas e alguma coisa. É muito tempo pra uma fragrância, tá? É muito tempo. É uma qualidade, assim, maravilhosa. Ele tem... Deixa eu ver aqui quantos ml ele tem. Ele tem 100 ml, ó. Vem 100 ml, porque no frasco aqui talvez tenha embaixo. Mas eu não consigo ver, porque é muito pequenininho. Ó, 100 ml, tá? De puro luxo. É um perfume de luxo. Eu classifico como perfume de luxo. E olha que tem muito perfume que você conhece. Mas como este aqui, é um perfume exclusivo, gente. Como este perfume, eu, pelo menos, esse é outro que eu não conheço algum que pareça com ele, né? Nenhum inspirado, nada. Este perfume é maravilhoso, tá? O que eu queria somente ressaltar pra vocês é que ainda está no encarte da Avon este perfume. Então, se você quer conhecer um perfumão, compre este perfume, experimente e me diga o que você achou, tá? Volte aqui nos comentários. Fala pra mim, quer dizer, experimentei o Luisa Brunet, gostei, não gostei. Aí você me fala as tuas percepções, porque essas são as minhas percepções, tá? Então, a palavra que eu descrevo este perfume é... Ele é um perfume enigmático. Você... Ele desenvolve, dependendo da temperatura que você está usando ele... Não parar de cheirar, é muito cheiroso. Dependendo da temperatura que você está usando, ele desenvolve de uma certa maneira. E provavelmente, dependendo também do pH, obviamente, né? Vão ter notas que vão ressaltar mais na pele de vocês, tem notas que ressaltam mais na minha. Mas não deixe de ser um perfumão, tá? É um perfumão. Tá? Então, esta é a minha dica de hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de voltar aqui e me dar o feedback do que vocês acharam. E eu espero muito que a tua vida seja muito abençoada. E que tudo vá bem pra você, pra sua casa e pra tudo que diz respeito a você. Tá bom? Recebe o meu beijo, meu abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!